Fazer o implante dentário é a opção mais adequada de um tratamento para quem perdeu um ou mais dentes. Isso porque o procedimento devolve ao paciente um sorriso completamente natural. E para garantir uma duração longa e saudável do seu implante, existem alguns cuidados importantes a seguir. Mas antes de contar quais são eles, eu convido você a se inscrever em nosso canal do YouTube e ativar as notificações para acompanhar os conteúdos do Odonto Company. O implante dentário é realizado por meio de uma cirurgia, que pode acontecer no consultório ou, em alguns casos, em um ambiente hospitalar. Aqui no canal do Odonto Company, nós temos uma série de vídeos sobre cada tipo de implante disponível para você. Fato é que esse tratamento tem o poder de transformar a sua vida, devolvendo o seu sorriso ainda mais bonito e saudável. O sucesso do procedimento vai exigir a sua cooperação. Principalmente no período pós-operatório. Por isso, nós sempre recomendamos que você não consuma bebidas alcoólicas, evite fumar no período de recuperação, não tome sol, evite açoar o nariz, não realize atividades físicas por cerca de 10 dias e abandone hábitos como roer unhas ou morder objetos consistentes, como lápis e canetas. Na Odonto Company, nós trabalhamos com tecnologia de ponta e especialistas seguem todos os protocolos necessários de exame e pesquisa do seu perfil, para que o seu tratamento seja um verdadeiro sucesso. Escolha o Odonto Company mais próximo de você e venha já para uma avaliação. Mande uma mensagem para nós e marque a sua consulta. Mande uma mensagem para nós e conhecimentos. Mande uma mensagem para nós e conhecimentos. Mande uma mensagem para nós e conhecimentos. Mande uma mensagem para nós e conhecimentos.